Como na dâmina dessa aflição Acabado esse chove no mundo ao avesso Ela pode estar perto Entre o dia e a noite É que tudo acontece no meu coração Outra longa cidade É a mesma vontade, uma nova emoção Tem o meu coração preparado pra flutuar E seu nome chamando meus filhos da chuva Essa coisa me segue chamando a lembrança E seus olhos chamando meus filhos da chuva Outra longa cidade Outra longa cidade Outra longa cidade Outra longa cidade Outra longa cidade